Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de todos os santos, é uma festa que é transferida no dia 1º de novembro e é uma grande alegria mesmo nós podermos celebrar numa só festa todos os santos, por quê? Porque é aqui que está a parte principal da Igreja, sim, veja, muitas vezes as pessoas olham para a Igreja como sendo simplesmente uma instituição humana, mas nós que temos fé, nós vemos na Igreja mais do que uma instituição, é verdade, ela é uma instituição, mas ela é mais do que isso, ela é um mistério, por quê? Porque na realidade a parte mais importante da Igreja é invisível, sim, mais importante na Igreja é o Cristo que é a cabeça da Igreja, que é seu corpo, mais importante na Igreja é a graça de Deus presente em todos os seus membros e isso é invisível, o mais importante na Igreja é o vínculo espiritual e a união que faz com que nós sejamos uma continuidade da encarnação de Cristo na história, o Cristo está vivo e está vivo na história da humanidade ao longo dos séculos, nessa realidade chamada Igreja, é por isso que São Paulo, nas suas cartas, quando escreve para os pobres cristãos, pecadores como nós, ele chama de os santos, escreva todos os santos, por quê? Porque já existe uma santidade em nós, nós não somos santos como os santos que nós hoje comemoramos, mas em nós já está operando a graça que quer fazer de nós santos, que alegria celebrar a Igreja nesse dia e celebrar esses homens e mulheres que viveram como nós um dia aqui na terra, amando Jesus, sofrendo, carregando a Cruz, passando por dificuldades, perseguições, mortes e que hoje estão no céu gloriosos. Que alegria saber que existe uma felicidade sem defeito. Quantas e quantas vezes a gente termina o dia, aquele dia que só tem más notícias, aquele dia que você, cada telefonema que você recebeu só tinha problemas para resolver, aquele dia em que você chega em casa, no seu quarto, fecha a porta atrás de si, até com vontade de chorar, você poderá olhar para uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de uma Santa Teresinha, de São João Bosco e dizer que ele é feliz, ela é feliz, a Virgem Maria é feliz, sim, seu coração está lá apertado, cheio de angústias e de dores, mas saber que estes meus irmãos que sofreram tanto aqui na terra e que viveram na fé como eu vivo, agora contemplam face a face a felicidade que nos foi prometida. E não somente eles são felizes, eles são felizes e me amam, eles são felizes e cuidam de mim, eles são felizes e querem me levar para o céu. Que alegria celebrar os santos hoje, celebrar todos os santos porque eu celebro com grande gratidão todos esses homens e mulheres que já estão lá no céu vendo o rosto de Deus e que estão alegres e felizes de uma felicidade como essa que o Evangelho nos fala, bem-aventurados, essa felicidade que quer transbordar também na minha vida. sim, porque os santos estão lá no céu intercedendo para que nós cheguemos lá, eles estão lá não somente torcendo e dizendo, vamos, vai, você consegue, continua firme, mas estão intercedendo e pedindo a Deus as graças necessárias para que nós continuemos nessa luta, perseverando nessa labuta. Que alegria, que alegria fazer parte desse mundo fantástico da Igreja Católica, fazer parte desse corpo extraordinário, sabendo que existem homens e mulheres com o coração totalmente de Deus, que hoje contemplam face a face e que nós fazemos parte desse mesmo corpo. Sim, a alegria de um membro do corpo é a alegria do resto do corpo. As alegrias dos membros da Igreja que já estão no céu são hoje, aqui na terra, as alegrias que nós queremos celebrar, celebrar estes bem-aventurados. com os membros da Igreja que já estão no céu. Obrigado.